O povo do Maranhão sabe quem andou espalhando um jatinho de um agiota no Maranhão inteiro, que Jackson Lago, meu irmão, era ficha suja. O povo do Maranhão, vocês a imprensa sabe muito bem, e o povo do Maranhão sabe mais ainda, porque o povo é mais inteligente do que qualquer político.